E sonhou ser a salva do dragão Desilusão, meu bem Quando acordou estava sem ninguém Sozinha no silêncio do seu quarto Procura a espada do seu salvador Que no sonho se desespera Jamais vai poder livrar você da fera Da solidão Show de volta para mais um bloco do Prêmio E com dicas para o Natal e o Réveillon Nesse caso, dicas da Arezzo Para você saber o que vai calçar ou presentear, né Priscila? O que veio de tendência para esse período de fim de ano? A Arezzo focou muito em presente Então foi muita opção A partir de R$ 89,90 R$ 99,90 A Arezzo focou muito nessa opção de presente Fez um mix bem bacana Muita opção Então hoje a gente vai mostrar um pouquinho dessas sugestões de presente Que eu sei que agora todo mundo está pensando O que é que eu vou presentear? Amigo secreto, muita festa Muita confraternização Então a gente vai mostrar todas essas opções para vocês E vamos mostrar também nossa sandália de festas Muita pedra, muito glamour nesse fim de ano São peças que já servem também um pouquinho aí para o verão? Com certeza Hoje a moda está muito democrática Então é uma rasteira de pedra para você usar Tanto na festa do fim de ano Mas como também você pode colocar um estudo longo E usar no seu Natal Com certeza vai ficar bem glamouroso Vou começar falando um pouquinho das opções de bolsa Por que não presentear com a bolsa Sua amiga secreta, alguém da sua família Essas aqui são nossas bolsas de praia Super legal, que vem com o nome da praia São Trope, Angra, Ibiza Todas as praias mais desejadas do momento Os balneados mais chiques E agora na versão da nossa bolsinha de praia da Arezzo R$199,90 Super linda, todo mundo vai amar Outra opção é nossas mini bags As mais desejadas da coleção Essas estão de R$199,90 Então aquela bolsinha para você ir da balada Até sair do dia Todo mundo ama Essa aqui são nossas campeões de venda Para presente É uma ótima opção E tem diversas cores Então com certeza Sua presenteada vai amar Agora eu trouxe uma opção mais glamourosa Para aquelas mulheres que adoram brilho Que a gente sabe que no fim de ano Todo mundo quer sair bem glamourosa Eu trouxe essa bolsa mini bag também R$339,90 Essa está super concorrida Essa já tem lixa de espera Super linda Toda preta e branca Vou mostrar para vocês a opção de rasteiras Aquelas que todo mundo tem que ter no verão Para ir para a praia Para ir para a balada Para o tom onde você estiver Essas aqui são de R$89,90 Clima bem navy Super verão Estão lindas Essas são campeões de venda Toda mulher já está procurando Aqui na Arezzo A sua Com certeza É uma ótima opção do presente Agora uma super dica Da Arezzo São essas flats De R$99,90 Com certeza O melhor preço no mercado De rasteira Toda com strass Super linda Uma flat Bem verão Bem nua Com short Com vestido Para ir para a praia Para onde você estiver Vai estar super bem vestida Trouxe mais duas opções E presente de rasteirinhas Essa aqui toda de piton Então piton É algo bem chique Que com certeza Dá para você usar Com uma bolsa de praia Vai ficar super elegante Para o churrasco Para um evento que você tem Na piscina Na praia Essa aqui está de R$89,90 E tem essa outra opção também Ela mais neutra Com a pedra Está super charmosa E essa aqui é de R$99,90 Mostrar a nossa linha de festa Para vocês Aí do Premier E realmente Vê um luxo A coleção de pedras Da Arezzo Vê o com mistura do piton Sandalias cada vez mais sofisticadas Com placa da Arezzo Toda de pedra Que é o que a mulher Hoje vem buscando Aquela sandália Cada vez mais glamourosa Para se sentir poderosa mesmo Essa daqui Ela está de R$339,90 Uma peça bem exclusiva Com certeza A mulher que usar Essa sandália Vai realçar Qualquer produção Agora eu trouxe uma opção Para aquela mulher Que busca conforto Essa sandália De salto bloco Que tem um calçado Bem mais estável Pelo salto mais grosso E ela com pedra também Na frente Então aquela sandália Confortável E super glamourosa E para quem vai passar O fim de ano Na praia Que é aquela rasteira De pedra Super linda Nós trouxemos As duas opções Uma bem chinelão Toda de pedra E corrente Super charmosa E trouxe essa outra opção Também Com rabiche Então para quem vai para a praia Com certeza Essa vai ser a opção ideal Você colocar com vestido longo Com vestido de crochê branco De renda Vai ficar super glamouroso Como sempre Ares é super antenada Então ela já veio trazendo Um pouco da tendência Do inverno Próximo ano Para a coleção Agora de alto verão Essa sandália Toda de glitter E o glitter Foi uma forte tendência Do inverno Nas passarelas De todas as coleções De todos os grifos De fora Todos fizeram Muita sandália Com glitter E a Ares já trouxe Um pouquinho Nessa coleção Finalzinho de ano Isso é o que promete Ser quente Do próximo ano No nosso inverno Vamos brilhar muito Eu trouxe essa aqui Para mostrar para vocês Que a Lala Noleto Estava usando E todo mundo estava Marcando a gente No Instagram E acabamos de receber A sandália pink de pedras E veio ela na outra cor Também a preta Super linda Super desejada Todo mundo já estava Ligando atrás dela Então mostrando aqui Em primeira mão Para o premiere Que a gente acabou de receber Então essas foram As dicas da Arezzo Para o Natal e o Reveillon Para você usar Como para presente também Estamos com o horário Estendido já Para esse fim de ano A Arezzo já está Funcionando até o domingo Está sim Nos sábados agora A gente vai ficar Até as 18 horas E domingo até as 14 Então esse domingo Quem quiser vir Passar aqui na Arezzo Só conferir Está no dia de descanso Quer vir Só conferir a coleção Sinta-se todos convidados Nós estamos Todo mês de dezembro Todos os domingos e sábados Priscila Como vai me ter Para sua irmã Patrícia Eu não sei se vocês Tiveram tempo de planejar Já as festas Natal e Reveillon Ou se o período É só de trabalho mesmo Não dá para saber ainda Onde é que vai ser a virada Então a minha virada Provavelmente eu vou Para fora do país Provavelmente eu vou Para Lisboa Você consegue um pouquinho Passou o Natal Você consegue viajar já Passou o Natal Estou armando as malas Perfeito Então muito obrigado Boas festas E a gente se encontra No verão Para mostrar O que vier de coleção Da Arezzo No verão Com certeza Com certeza E a gente se encontra Com certeza E a gente se encontra Com certeza E a gente se encontra